Olá e bem-vindos para um novo vídeo. Se você me acompanha nas redes sociais, se você me acompanha há algum tempo atrás, ou se você já baixou meu e-book, bom, aliás, se você ainda não baixou, pode baixar, está no meu site, o link está na descrição, você sabe que eu gosto muito de tecnologia para aprender. Eu acredito muito no caderno, eu acredito muito no lápis, na caneta, nos métodos tradicionais, mas eu acredito muito também na combinação dos métodos tradicionais com a tecnologia, os programas. E quando a gente fala de programa, tem um programa que se destaca para aprender o idioma, aliás, não só o francês ou o idioma, mas qualquer coisa. Tem um programa que é fantástico para memorização, que é o Anki. E hoje, o vídeo de hoje é justamente te explicar por que eu gosto tanto do Anki na hora de aprender o francês. Bom, se você é aluno de francês, você deve saber que quando você estuda alguma coisa, a tendência natural de você, que você tem, é de esquecer as coisas. E isso é normal, nós somos programados para esquecer. Na verdade, a gente é mais programado para esquecer, nosso cérebro prefere até esquecer a informação que reter a informação. E isso acontece com tudo. Sabe aquela coisa, aquela palavra que você vê na aula? Se você não estuda ela com frequência, a tendência é que você vai esquecer. Os números. Se você não estuda os números com frequência, a tendência é você esquecer os números em francês. É quase igual aquele negócio. Ah, francês é igual bicicleta. Não se esqueça. Sinto muito, meu amigo. Você não é igual bicicleta. Se você não praticar, tem um momento que você até vai saber. Mas você vai ter esquecido muitas coisas. E por que isso? Porque nossa memória, ela funciona graças ao esquecimento. E graças à retenção de informação. Basicamente, como funciona? Eu tenho um gráfico aqui, que eu quero te mostrar. Que é bastante simples. E você vai ver, você vai me acompanhar na minha tela. Aqui nós temos um gráfico, que é em francês, mas dá para acompanhar super tranquilo. Onde nós temos a porcentagem de informação memorizada. A memorização da informação. E o tempo aqui embaixo. Ok? A curva em vermelho é o conteúdo que você vai mais ou menos reter com o tempo. Aqui, por exemplo, logo no início, quando você vai aprender um conteúdo, ele está 100%. Ou seja, ele está fresquinho na sua memória. Então, se você não revisar, se você não estudar, acompanhe aqui meu negócio, meu mouse. Ele está descendo até chegar no ponto do esquecimento. Então, é normal. Quando a gente não estuda, a gente esquece. Mas, se a gente colocar estudo no meio, como aqui, 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 aqui e ali. Nós vemos que nós temos um aumento de uma outra curva, que vai ser a curva da memória. As revisões, elas vão te ajudar a lembrar. Mas, aqui, você sabe. Porque, quando você era na escola, ou estava na escola, você tinha que revisar para estudar. Eu não sei você, mas meus pais, teve a sorte que meus pais sempre me falaram. Eric, você estudou? Você repetiu? Você... É basicamente isso. Para lembrar de uma coisa, você tem que repetir tal informação. Mas, como você vai saber quantas vezes você tem que estudar? Não adianta estudar todo santo dia a mesma coisa. Você tem que estudar com um intervalo de tempo. Um espaço de tempo ideal. E essa curva que você vê, ela te mostra o espaço ideal de tempo. A gente vê que a gente tem um espaçamento menor aqui, um pouco maior aqui, um pouco maior aqui, maior ainda aqui, maior ainda aqui, etc. E você vê que todo esse conteúdo, ele vai ficar lá em cima do nosso gráfico. Por que ele tem que estar lá em cima? Porque ali em cima é uma memória de longo prazo. Ou seja, se a informação está na memória de longo prazo, você vai conseguir utilizar ela com muito mais facilidade. Você vai entender mais coisas. Você vai poder utilizar mais coisas se você se comunicar. Então, é muito prático. Essa curva se chama curva de Imbingaus. Só para você saber, é uma pessoa que fez essa curva do esquecimento em 1885. Então, já faz um tempão reconhecida. É utilizado pelos professores de idioma, é utilizado por todo mundo que quer aprender alguma coisa. Mas, faz muito menos tempo que nós temos programa e app para te ajudar a utilizar um conteúdo baseado nessa curva de esquecimento. Aí fica muito massa. Aí fica muito legal. Por que? Porque você vai poder utilizar um programa onde você vai colocar informações que você quer memorizar. E o programa, baseado naquela curva de esquecimento, vai te forçar a revisar em dias determinados, com um espaço de tempo ideal para você não esquecer a informação. Com isso, graças a isso, você vai aprender muito mais rápido, porque você vai ter que revisar aquele conteúdo logo antes de esquecê-lo. E você vai praticar sempre e você vai fixar com muito mais eficiência o seu conteúdo na sua memória. E fica muito perfeito. Pense comigo. Se você pensar, quando você repete muito uma informação, ela fica gravando na sua cabeça. Igual uma música. Se você for escutar com muita frequência uma música, você nunca esquece aquela música. Se você escutar pouco aquela música, você não consegue lembrar da letra, você não consegue lembrar sempre da música, etc, etc. Então, basicamente é isso. E Anki, justamente nisso que ele é bom. Anki, ele é totalmente configurável. Você vai... Modulável. Você vai conseguir colocar as frases que você quer. As palavras que você quer. E do jeito que você quer. Eu vou te ensinar no próximo vídeo como fazer isso. Eu acho isso muito bom. De verdade, para mim faz muita diferença. Eu usei, testei. Para mim funciona muito bem. Para meus alunos funciona muito bem. Seja presencial, seja online. Todos que usam e que abusam dele, funciona muito bem. Mas para isso você tem que usar. Então, Anki, eu vou te explicar no próximo vídeo como é que ele funciona. Como instalar, baixar. Tanto no seu computador, pode ser também no celular. Ou utilizar a versão online. Apesar de acreditar que a versão computador é melhor para estudar. Eu prefiro. E eu vou te mostrar tudo nisso num próximo vídeo. Então, espero que você gostou desse conceito da memorização e esquecimento. Porque realmente, quando a gente aprende um idioma, a gente tem que saber que a nossa tendência natural é esquecer os conteúdos. E que tem como driblar isso. Tem como contornar esse problema. Porque sempre tem uma solução. E essa solução, ela é fantástica. Mais ou menos repete. Então, nos vemos no próximo vídeo. Onde eu vou te ensinar como baixar, instalar e começar a utilizar o Anki. Ok? Espero que você gostou. Comenta alguma coisa nos comentários. Se você conhecia, se você não conhecia. Mas em breve, tem mais um vídeo sobre o Anki. Ok? Salve! E aí E aí